Música Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma arroiada, isso foi no mês de agosto Música Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana Capataz a comitiva era o Juca Flor da Fama Fui tratado pra trazer uma boiada Cuiabana Música No bairro foi João Negrão, no Tordilho Severino Zé Garcia no alazão, no pampá foi Catarino A matrinha e o carqueiro, quem puxava era o menino Música Eu saí de Lambarina, minha besta roana Só depois de trinta dias que cheguei em Aquindauana Lá fiquei enamorado de uma malvada baiana Música Ao chegar em Campo Grande, no Cassino, eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Eu joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando Música Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela, vai bebendo, eu vou pagando Bati a mão na jiveira, dinheiro estava sobrando Música A lua foi se escondendo, vinha rompendo amanhã E aquela morena faceira, trigueira, cor de romã Soluçando me dizia Mutiacho, leva-me contigo que eu te darei toda minha alma Todo meu amor, todo meu carinho e toda minha vida Os boiadeiros do rancho estavam prontos pra partida De uma roseira cheirosa os passarinhos cantavam A minha besta roana parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Música Eu saí de Campo Grande com a boiada cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta roana Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha chupana Música 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 Legenda por Sônia Ruberti